Se há pessoa que ama a sua profissão e diz que o verdadeiro ator morre no palco, é Oscar Magrini. A comemorar 31 anos de carreira, o ator já conta com 40 novelas, 19 filmes e 20 peças de teatro. A arte da representação está verdadeiramente no sangue. Do teatro, passando pelo cinema e vivendo grandes personagens na televisão, Oscar Magrini sempre soube que a sua vida tinha de passar pelo grande ecrã. Em 2000, entrou na Record TV na novela Marcas da Paixão para dar vida a Silvio Ramos, um vilão ambicioso e manipulador. E passado 21 anos, regressa à emissora para interpretar uma das personagens mais desafiantes da sua carreira. Na novela Génesis, o ator deu vida a Noé, um herói que tem a missão de salvar a criação do dilúvio, construindo uma arca. Se há parcienças entre Oscar e Noé, o ator refere que uma delas é a ligação e preocupação com a família. Vamos recordar a carreira do ator e reviver alguns dos seus papéis na Record TV. Oscar, bem-vindo ao nosso Falco da Fama. É um prazer estar aqui a falar consigo. O prazer é todo meu, deixe-me convidar para bater esse papo muito gostoso com vocês aí. Muito obrigado. Oscar, e vamos começar por esta grande personagem, que é o Noé, não é? Que fez parte da novela Génesis. Primeiro do que tudo, quem é que era este Noé? Então, esse Noé é uma pessoa maravilhosa, um homem justo aos olhos de Deus, e ele foi convidado, digamos assim, e teve o comprometimento, porque era um homem que falava com Deus, e para repovoar a humanidade. Eu já fiz várias novelas de época, sim. Uma novela bíblica foi a minha primeira, e foi um marco, e eu digo que foi um presente de Deus também, para coroar os meus 30 anos de carreira. Nós gravamos em 2019, e por causa da pandemia, éramos para estrear em abril de 2020, ficou para janeiro deste ano de 2021. E está sendo um sucesso aqui, e acredito que aí também em Portugal, não é? E em toda a Europa está a ser um grande sucesso. Oscar, e o que é que mais o apaixonou nesta personagem? Sabe, Rita, o que apaixonou por fazer, primeiro, sabe, esse personagem icônico, não é? Que é o que eu falei no começo, um homem justo aos olhos de Deus. E apaixonou porque o que tem de todo mundo, levar essa mensagem às pessoas, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, que na época era Deus, um homem que falava com Deus, o que fez muito direitinho, é porque era a união da família. Então, eu acho que tudo na vida, o que representa isso, de cada um, nós, seres humanos, é ter fé naquilo e acreditar, e fazer o bem, e levar a mensagem para quem, não importa quando, e falar, não sendo aquele, o creme chato, sabe? Para o pastor, olha, Jesus te ama, a tua vida pode melhorar, você está ruim, você está mal, mas isso vai te salvar, Jesus te ama do jeito que é, sabe? Então, eu fiquei muito feliz em levar essa palavra, porque, desculpa falar, ah, quem é Noé? O homem que levou os bichinhos na arca. Não, não foi só isso, é muito mais. Deus acreditou nele para recubuar a humanidade, porque eu não falo que Deus estava decepcionado com o que ele fez, ele não se arrependeu, Deus estava decepcionado com a sua criação, que foi o homem, perversidade, corrupção, maldade, luxúria, tudo de ruim, a criação dele fez, então, ele falou, vou acabar com tudo, e fez essa aliança com Noé, de recubuar o mundo, então, é uma mensagem muito bonita, é uma coisa tão verdadeira, e eu fiquei muito feliz em fazer. Existem semelhanças entre o Noé e o Oscar? Existe isso, de querer bem aos outros, eu passo as vezes, vou te falar uma coisa, estamos em 2021, por bobo, como se diz assim, por inocente, porque a palavra que eu mais escuto é humildade, porque não importa eu, Oscar Magrini, ter 40 novelas nas costas, 30 anos de carreira, com uma pessoa que está começando a primeira novela, tem que ser bom para os dois, então, eu tenho que passar meu ensinamento, o que eu aprendi, para fazer uma cena, porque nós dois estamos em cena, o que vai acontecer? E o Oscar está desaprendendo, o Oscar está ruim, o Oscar não sabe fazer novela, concorda? Porque eu sou a pessoa conhecida, então, eu tenho que ser o melhor para quem estamos juntos, no ecrã, para trabalhar, quem vem e fala, nossa, que cena bonita, esse é o maior reconhecimento de um ator, sabe? Assim como no teatro e como no cinema. E por falarmos em teatro e em cinema e também em televisão, é verdade que o verdadeiro ator nasce no teatro? Infelizmente, as pessoas vêm em televisão, assim, vêm em televisão e dito ao modo de récord, depois vão ao cinema e, infelizmente, vão ao teatro. O teatro, o tablado, o procênio, você paga um ingresso para assistir o teu ator favorito, uma peça maravilhosa, um texto que você gosta. Se você não gostar, você levanta e vai embora, concorda? Você pagou um ingresso, você não é obrigado. Na tua casa, você vê a televisão, ai, que cena chata, muda com um clipe, com um zap, com um controle remoto. E no cinema, você vai para, ah, não quero esse filme, não gosto desse diretor, não gosto desse ator, que este assunto não me interessa. Então, eu acho que o grande lance que eu gosto é o teatro, porque o teatro está ali. Eu estou te vendo, eu estou vendo a respiração, eu estou vendo o seu semblante. Você está rindo? Você está triste? Você gostou? Você levantou e vai embora? E se você me perguntar ou não, eu acho mais difícil fazer rir do que chorar. A vida já é um drama. Se eu contar uma história triste aqui, você vai se emocionar, mas para te fazer rir, eu acho muito mais difícil. Então, isso é um talento que Deus dá. E você vai aprimorar a sua escola, o trabalho. Então, na minha opinião, minha querida, eu acho que é teatro, cinema e televisão. Quando começou em televisão, o que é que o fascinou na altura e o que é que o fascina hoje em dia? Olha, o que fascinou é assim, eu, esse ano, completo 60 anos. E eu sempre quis estar dentro da televisão, dentro do ecrã. Falei, eu queria trabalhar, eu queria conhecer essas pessoas e tal. E nesses 30 anos, aqui no Brasil, eu conheci, eu trabalhei com todas as pessoas que fizeram sucesso, que um português conhece, né? E tive minha carreira nacional e internacional por fazer isso. Então, eu agradeço a Deus pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço. Enquanto Deus me der saúde, eu estou fazendo isso. Então, você, dentro da televisão, você vai trabalhando, vendo que é uma arte que trabalha com as emoções das pessoas. A pessoa tem um dia difícil, chega a noite e vai relaxar. Então, vai assistir uma novela, uma telenovela, um filme? E nós fazemos isso. E é um trabalho em comum acordo com... Eu sou o ator, mas precisa ter um roteirista, precisa ter um caralho da luz, precisa ter quem direciona. É tudo uma grande família e proporcionar essa diversão, sabe? Então, quando eu comecei, era meio cru, eu não sabia luz, eu não sabia direcionar, que câmera que estava. Hoje em dia, eu presto atenção, eu sei até a lente que vai usar, se é 50 polegadas, 75, 80, 100, 125, para ou quer roubar meu emprego? Eu falei, não, mas eu estou ligado em tudo. Deu para ver que eu estou acelerado, né? Eu sou uma pessoa imperativa. E quando eu comecei a fazer novela em Portugal, eu senti uma diferença. Eu ia lhe perguntar como é que eram essas diferenças? Como é que são essas diferenças entre as novelas portuguesas e as brasileiras? Hoje, o português, eu digo que as pessoas têm... pessoas trabalhando, eu vejo as novelas também de Portugal, mas existe um... Teve um upgrade. Cresceram. Porque eu estive aí em 2001. 20 anos. Então, a gente está acostumado assim. Vamos fazer a novela para a gente, bate o texto. Eu e você numa cena, mas um ator, fim. O diretor vai lá, vamos bater o texto. Faz duas, três vezes. Vamos fazer para as câmeras. Duas vezes. Tá, tá, tá. Não, gravando. Uma, duas, três, quatro. Sei lá, estourou uma luz, queimou. Aí, quando eu cheguei em Portugal para fazer a primeira novela, eu fiz quatro, cinco vezes. Vamos passar para as câmeras para ver o posicionamento. Senta, levanta, entra, sai. Seis, sete vezes. Vamos gravar. Nove vezes a décima reação. Eu falei, desculpa lá. Assim não dá. Como nosso? Eu acho que não estou percebendo. Nove vezes. Isso é um comercial de refrigerante. Eu sei meu texto. Eu sei minha espontaneidade. Eu sei minha marca. Nove. Aí, depois, a reação vai estar lá embaixo. Não percebi. É assim. Desculpa, mas o seu Oscar, quanto mais? Vai fazer, mas vai aquecer. Não, eu não aqueço nada. Vai ficar congelado. É minha cara que está aqui. Vai ficar estranho. Eu vou perder a espontaneidade. Silêncio. Os caras estão malucos e tal. Não, eu falei. Como eu estou me sentindo? O seu Oscar, pode ser um ensaio gravado? Pode não, deve. Ei. Aí, vamos embora. Papo, entendo a duas, três vezes. Outra, outra. Porque aí são minutos, né? Que tem que gravar. Então, eu imprimi um ritmo aí. É engraçado. De luz e tudo mais. Mas hoje está aí bem diferente. Hoje a novela aí está que nem aqui. Está ótimo. E lembra-se do seu primeiro papel aqui na Record TV, na novela Marcas da Paixão? Isso, Marcas da Paixão eu fiz em 2000. Em 2000. Fazer o Silvio. Fazer o Malda Fita. Como se diz, né? Fazer o Malda Fita. O cara era um terror. Cara, foi muito legal. Eu fiz aqui. Foi em 2000 que passou na Record. Gente, são 31 anos de carreira. São 40 novelas, são 19 filmes e 20 peças de teatro. Graças ao bom Deus. Aí fala assim pra mim. O Oscar vai parar, vai aposentar? Aposentar. Um ator morre no palco. Eu quero aos 70 anos, 70, fazer Relia de Shakespeare, entendeu? Num palco, se Deus assim permitir. E ela te permitir. Porque então tem coisa mais legal do mundo, ou na nossa profissão, é fazer aquilo que a gente ama. E eu amo interpretar. Eu amo o palco. Eu amo a TV, sabe? Fazer isso. É muito bom. E graças a Deus. Obrigada, Oscar. Um beijinho. Fica com Deus no ótimo ano. Jesus te abençoe sempre a todos vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado.